E aí meus amigos, boa tarde, bom dia, boa noite aos amigos do YouTube Se você não é inscrito ainda no nosso canal, vai lá, se inscreve Tem um botãozinho do lado de baixo esquerdo aí, inscreva-se Por favor, nos ajude a levar animais de qualidade para todas as pessoas que precisam Que queiram comprar animais de criador Aí berrou bonito, hein? Para todo o Brasil Terminamos mais um dia de filmagem Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve Ativa o sininho que fica aí do lado direito também, para você receber as notificações Que todas as vezes que a gente colocar um lote novo Você recebe uma notificação e você vai ser avisado em primeira mão Olha aí que belo lote de vacas meio sangue Todas elas já foram filmadas individualmente E agora E agora elas vão ser ordenhadas Olha que beleza Todas elas são ordenhadas sem ocitocina, sem peia Sem bezerro Um gado bem manso Tem só essa vaca aqui que é mais esquentadinha Mas ela não vai ser vendida não Porque ela tem um temperamento muito bom não As outras são todas muito mansas Muito boas Olha essas três vacas que luxo Vamos? Vamos? Nós estamos em uma época do ano muito seca, né? Hoje é dia 10 Não sei se é 10 ou 11 de setembro Olha que vacona Que show de gado meio sangue E se você gostou, meus amigos Deixa um ok para nós aí nos comentários Olha que vacão Precisando do mercado do gado, meus amigos É só chamar Vacas, novilhas, bezerras Dos melhores criatórios do Brasil Sempre Com todas as garantias genéticas Todas as informações zootécnicas Sempre gado de altíssima qualidade para vocês Nesse ano de comemoração dos 10 anos de mercado do gado A gente tem conseguido, como sempre Trazer muito animal de qualidade Não sei se todos sabem Esse ano nós estamos comemorando 10 anos 10 anos de história Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até breve